Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a censura ao Léo Lins, uma decisão que não foi do Alexandre de Moraes, mas que mostra como as decisões do Alexandre de Moraes nesse sentido têm repercutido no resto da justiça brasileira, permitindo a outros juízes tomar decisões nesse sentido também. Eu acho que é um caso absurdo, acho que não tem a ver com a lei aqui, por quê? Porque falta o dolo, a intenção nesse caso, mas vamos entender esse assunto aqui, exatamente o que é essa punição do Léo Lins, o que aconteceu e qual é o problema com isso aqui no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Uglandi, 4 centímetros é grande e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Léo Lins é um comediante bem ácido, tem um monte de piada aí, divertidíssimo e coisa tal, muito legal, mas as piadas dele são piadas pesadas realmente, né? E lógico, você tem o direito de não gostar das piadas dele, tem todo direito, é só não assistir o show dele, você não gosta, cara, não gosta desse tipo de piada, então não vou assistir o show, né? E o que aconteceu no caso? O Ministério Público de São Paulo fez uma denúncia para a justiça, dizendo que o comediante estaria reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados. E eu acho que esse aqui é o ponto central, por quê? Porque o que o Ministério Público está alegando é que um comediante, ao fazer uma piada, está fazendo um discurso político, e isso que eu acho que é o grande erro. Não é isso que está acontecendo. A piada, no final das contas, você ri até do próprio fato de você se perceber com aquele sentimento racista, isso é uma maneira de você se encontrar, de você perceber o erro na sua própria pessoa. A piada não tem por objetivo fazer uma declaração sobre o assunto. É lógico, você pode não gostar da piada, ninguém precisa gostar de piada, você pode achar que aquela piada é ruim, e se você não gosta das piadas que o Léo Lins faz, basta você não ir no show do Léo Lins, né? É o tipo da coisa que é meio que óbvio, né? Você não vai assistir nesse caso. E quanto a você ficar ofendido por uma piada, é uma possibilidade, mas lembra, piada tem esse tipo de coisa mesmo, né? Alguma pessoa vai acabar ofendida se entrar na pilha. Se você entender que é uma piada, não tem problema nenhum. Qual o problema que tem nisso daí, né? Enfim, olha só a confusão que o pessoal está fazendo. Acho que esse é o ponto que é o meu argumento, que eu digo que eu acho que é um absurdo isso daqui. Segundo está dizendo a revista do Oeste aqui, o fundamento da denúncia foi com base na lei 14.532, sancionada em janeiro pelo Lula, né? E essa lei é justamente isso daqui, ó. É a lei que equipara a injúria racial ao racismo. Mas quando eu fiz o vídeo sobre essa lei, eu avisei. Essa lei está cheia da margem de interpretação muito ruim, no final das contas. Pode ver o meu vídeo quando saiu essa lei aqui. Eu falei sobre isso. Essa lei é uma merda. Não que eu ache que não se deva equiparar racismo e injúria racial. Acho perfeitamente razoável. Só para vocês entenderem qual é a diferença entre racismo e injúria racial. Racismo é quando você faz uma declaração ofensiva a todo um conjunto de pessoas. Então você diz, pessoas da cor X são Y. Então você fez uma... E lógico, Y sendo algo depreciativo. Então você fez uma afirmação que engloba todas as pessoas dessa raça ou dessa cor. E isso é racismo. E o que é injúria racial? É quando você vira para uma pessoa que é da cor X e fala, você é Y. Ou seja, aquela ligação você está usando para ofender aquela pessoa daquela cor ou daquela religião, ou daquela nacionalidade, raça, cor, etnia, procedência nacional. Enfim, fazer piada não apenas com cor, branco, preto, amarelo, judeu, sei lá o quê, como também com procedência nacional, português, chileno, argentino, não pode fazer piada com nada disso. Enfim, e também em algum lugar aqui ele fala também sobre religião, tá? Eu não estou vendo aqui não, mas eu tenho a impressão que fala sobre religião também. Enfim, não interessa. O ponto é o seguinte aqui. A lei serve para equiparar racismo à injúria racial. Até antes dessa lei, o crime de racismo era considerado pior. Você dizer de forma genérica que pessoas da raça X são Y, ou seja, ofendendo todas as pessoas, era considerado alguma coisa pior do que você ofender uma pessoa daquela raça X dizendo que ela é Y. Então, era considerado coisas diferentes, tinham penas diferentes. Apesar de que a justiça já considerava isso equiparado antes. Então, o que essa lei fez foi unificar isso daí, mas aí que tá. Ela fala aqui, ó, passa a vigorar a lei do crime racial, que é a lei do racismo, passa a vigorar com o artigo 2A, que é injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional, coisa e tal. Só que teve outras coisas aqui. Além de você equiparar a injúria racial ao racismo, botaram outras coisas aqui. Olha só. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas, culturais, destinadas ao público, a pena é maior. Você aumenta a pena, né? Não, não. A pena é a mesma, mas ainda inclui a proibição de frequência por 3 anos a locais destinados à prática esportiva. Eu entendo que essa coisa aqui, ó, ele tá se referindo ao caso do torcedor de futebol gritando injúrias raciais, né, ou fazendo insultos raciais. Infelizmente isso acontece em algumas situações. Então é esse caso, porque repara, a pena é a mesma reclusão de 2 a 5 anos, como é aqui em cima, reclusão de 2 a 5 anos e multa, mas aqui inclui também a proibição de frequência. É tipicamente pro caso de jogador de futebol, de torcedor de futebol que faz ofensas ali. Agora, repara que aqui dá a entender que eventos, atividades culturais, pode ser, por exemplo, o comediante fazendo uma comédia é uma atividade cultural. Ele tá ali fazendo a coisa, né? Então, ainda fala isso aqui, ó, quem usar, é... Aqui, ó, os crimes previstos nessa lei terão penas aumentadas em um terço, até metade, quando ocorrerem num contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recriação. Ou seja, tá dizendo que se for uma comédia é pior ainda, o que não faz sentido, porque é isso que eu digo pra você. O que que é o crime de racismo? O crime de racismo é quando uma pessoa quer ofender todo um conjunto de pessoas de determinada raça. Então, ela faz a declaração dizendo que as pessoas da raça X são Y. Injúria racial é quando você quer ofender uma pessoa daquela raça, dizendo que ela tem aquela característica depreciativa. Numa piada, essa não é a intenção do comediante. A intenção do comediante é fazer as pessoas rirem, até ao perceberem elas próprias os preconceitos internos que elas têm. Isso é importante, é uma atividade de você expor aquele seu pensamento, que pode ser até enraizado, que você não percebe que você tem esse negócio e você se toma conta disso naquele momento. Você se percebe disso nesse momento. Então, no final das contas, o interesse, o dolo do comediante em querer fazer essa... Ele não quer necessariamente fazer um statement político, ele não tá querendo fazer uma declaração política. Ele tá querendo fazer uma piada. É isso que é um show de piada. Então, repara como é que, em última análise, isso daqui piora a situação. Praticamente proíbe um show de comédia qualquer. É o que tá escrito aqui na lei. Porque se ocorrer em um contexto com o intuito de descontração, diversão ou recriação, aumenta a pena. Só que é o que eu falo. No momento que você coloca o intuito de descontração e diversão, você anulou o dolo inicial. O dolo inicial aqui é injuriar alguém. Você quer que a pessoa fique ofendida. O comediante não quer isso. Ele não quer ofender a pessoa. Ele quer fazer uma piada. Ele quer expor uma forma de pensamento que existe na sociedade. Infelizmente, a verdade é essa. Ele não quer ofender a pessoa. Então, existe esse problema nessa lei aqui. Você tem diferentes dolos. É o que eu acho que é o absurdo da decisão. A decisão, tanto a promotoria alegando que tá reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados. Não, está fazendo uma piada. A piada não é reproduzir discurso. Isso não existe. É uma coisa totalmente diferente nesse contexto. Mas, enfim, isso é um sintoma do que já vem acontecendo na sociedade. Você tem essa criminalização da opinião. Qualquer opinião que não seja aquela chancelada pelo mais politicamente correto, você não pode exprimir essa opinião. Isso é uma coisa muito preocupante. É o que eu falo pra vocês. Do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas, mesmo se você considerar dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tem questionamentos aqui. O interesse da pessoa não é injuriar ninguém. Então, o fato dela ter pronunciado algo que alguém pode entender como uma injúria não quer dizer que fosse o interesse do agente de fazer essa injúria, de realmente ofender a pessoa. E, nesse caso, não faz sentido nenhum esse outro artigo aqui, o artigo 20A, que tem o intuito de descontração, diversão e recriação. Que história é essa? Ofender alguém é diferente de recriação. Não existe isso. O que eles estão colocando aqui é que qualquer coisa que seja dita nesse momento, se for com descontração, é pior ainda. Porque as penas são aumentadas de um terço aqui. Enfim, eu acho essa lei aqui extremamente perigosa. Parece que, finalmente, os artistas, até os de esquerda, estão percebendo o grau de problema, porque vai chegar num ponto que você não consegue fazer mais nada. Não vai conseguir fazer nenhuma piada. Porque se você partir do princípio que se alguém ficar ofendido com a sua piada isso é uma injúria, acabou, meu amigo. Sempre vai ter alguém para ficar ofendido com alguma piada. Qualquer que seja a piada que você faça não precisa ser piada com minoria, com corpo, não sei lá. Alguém pode ficar ofendido. Piada com careca pode? Tem careca que vai ficar ofendido. Piada com gordo pode? Vai ter gordo que vai ficar ofendido. Então, no final das contas, esse tipo de coisa aqui confunde o dolo, a intenção do autor, do agente, nesse caso aqui, entre fazer a piada e ofender aquele pessoal. Você se sentir ofendido não quer dizer que a pessoa que falou a coisa tivesse a intenção de te ofender. E a lei não pune, não existe aqui o crime de piada dolosa ou piada culposa, né? Injúria culposa. Sem querer você falou uma coisa que ofendeu outra pessoa. Não tem a injúria culposa aqui, né? Enfim, eu acho essa lei muito ruim. Falei sobre isso. Não tenho dúvida sobre a questão de equiparar injúria racial ao racismo. As duas coisas são terríveis. Mas essa questão aqui de falar sobre a parte recreativa e não sei o que lá, eu achei errado, mal feita essa lei. E achei muito ruim a forma como foi aplicada pelo juiz lá, né? Enfim, vamos ver como é que termina isso daí. Porque o que vai acontecer é que a profissão de cômico aqui no Brasil vai ficar bastante restrita no final das contas. E já tem um monte de artistas sendo censurados nessa história e é aquilo que eu falo, né? Isso é um conjunto. Você pode ver que a esquerda, né? Os progressistas têm feito essa tendência de interpretar, principalmente quando é do outro lado. Eles não se importam muito com as piadas feitas por eles, não. Mas quando é do outro lado, qualquer coisa feita é imediatamente usada para cancelamento, né? É uma situação absurda isso. Eu espero que a gente consiga sair dessa, né? Mas, de qualquer forma, eu não me importo muito como eu falo para vocês. No final das contas, a tendência é que o governo está fazendo esse desespero todo de tentar censurar, de tentar calar todo mundo. Pelo desespero. O governo está percebendo que está perdendo o controle da narrativa. Está perdendo o controle sobre a informação. E isso é muito crítico para o governo. É por isso que eles têm essa ânsia toda de calar as pessoas, né? Mas não vai dar certo. Eles não têm como fazer isso no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.